Opa! E aí, gurusada, aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao Create Arcane. E, galera, eu fiz uma besteirinha no último episódio. No último episódio, eu ia fazer a parte toda da redstone do episódio 2, lá naquela regiãozinha. Só que eu me liguei que eu ia precisar da fornalha do Tinkers. E aí, a fornalha do Tinkers vai precisar de alguma coisa pra esquentar as coisas. Então eu vou ter que fazer uma farm de árvore. E aí, tipo, se eu já vou fazer uma farm de árvore lá, eu posso fazer também a parte do ferro aqui. E aí, tipo, amontoou um monte de coisa e eu pensei, mano, eu não queria dividir minhas fábricas em dois lugares. Pelo menos não as fábricas que tem que ficar operando toda hora. Porque daí eu vou ter que botar Tinkload, eu não posso ficar só num lugar AFK, sabe? Tipo, se eu ficar por aqui, tudo tá carregado, velho. Então eu prefiro que seja aqui a produção. Então eu tava pensando comigo mesmo, como que eu poderia solucionar esse problema? E graças a esse maluco, nós temos a solução para os nossos problemas. Afinal, ele pode segurar os itens e quando a gente quebra, ele não dropa os itens. Isso significa, galera, que a minha farm de Skystone vai abastecer um Drawer com upgrades e tudo mais. Vai, cara, botar um monte de Skystone lá, eu trago o Drawer pra minha base e eu posso fazer os processos todos aqui. Hã? É, muito melhor, velho. Até porque Skystone vai produzir pra caramba. E se eu tivesse que ficar AFK lá pra produzir o Redstone, ia demorar muito mais tempo e tal. Eu prefiro que seja tudo aqui. Então, bora corrigir isso. E, galera, as farms que a gente fez no último episódio, estamos farmando bem. Eu, inclusive, já tô com a carninha aqui, ó, na minha mão, que foi farmado automaticamente. Dá pra pegar um pouquinho de XP ali também. Uh... Tá dando colisão de entidade, cara. Agora que eu vi ali, ó. Ah... Bom... O único problema é que não tá assado a carne, mas vai farmar igual, eu acho. Vamos ver. Vamos ver o quanto que vai vir aí de carne não assada. Porque eu acho que tem muita vaca ali e elas tão morrendo antes de... Da pequena ser empurrada, talvez. Ah... Veremos, veremos. Bom, aqui tem a parte da cana. A cana já formou bastante também. Mas eu não fiquei muito tempo aqui também, né? Pra poder ver a produção durante longos prazos. Por enquanto, um packzinho de comida já tá muito bom. Já vai dar pro episódio de hoje. E agora sim, vamos lá pra nossa fábrica que a gente fez no último vídeo. Ah, tão bonitinho tava ficando. Mas relaxa, galera. Relaxa, vai ser muito melhor lá em casa, eu tenho certeza. E, voilá! Montei aqui exatamente como estava lá. Tudo certinho que a gente fez no último episódio, tá? Faltou aqui as bombas que a gente precisa pra botar no filtro primeiro, né? O líquido. Depois a gente põe a bomba ali pra bombear que ela já vai estar conectada aqui, ó. Né? Certinho que nem eu tinha feito lá. Botei as bombas aqui embaixo também, ó. Já tá com água infinita. Beleza? Certinho. Bonitinho. Deployer. Tals. Então, basicamente, as sementinhas de redstone vão ser distribuídas nessas esteiras aqui, ó. Tá? E elas vão vir pra cá. Se elas derem certo ou errado, elas vão vir pra cá. Aí elas vão correr por essa esteirinha aqui. E aqui a gente vai ter que separar, mano. Se deu errado, elas tem que voltar de novo pro ciclo daqui. Então eu vou botar aqui um escouro duplo. Vai ser melhor pro baú duplo. E aí agora a gente consegue colocar um funilzão pra cá. Que vai botar pra fora, na verdade. E aqui vai botar pra dentro. Pronto. Aí vai tá certinho. Então as sementes que derem falha entram de novo no sistema. Essa parte a gente vai encaixar mais pra frente. Deixa assim, esperando um pouquinho. Agora a gente tem que pensar. Depois que deu certo, ela vai tá como um cristal. Esse cristal. E aí pra gente ter o pó de redstone finalmente, a gente tem que assar esse cristal. Então eu vou colocar uma calha aqui. Essa calha vai apontar direto para um bloco. Aqui. Então ela vai cair tudo aqui, né? E aí a gente vai ter uma lava desse lado. E um ventilador aqui, empurrando o calor. Na verdade tem que ser mais pra trás, pera aí. Aqui, aqui tem que ter uma separação, né? Meio bloco, lava e agora sim o ventilador. Aí, show de bola. Depois a gente põe essa parte aí também, tá? Mas, ele vai ter um cara aqui que vai identificar se ele já tá assado ou não. Que é um filtrinho com drawer, né? Então a gente vai colocar pra dentro aqui. Ele vai dropar só quando ele virar pó de redstone que ele vai entrar aqui. Aí esse pó de redstone tem dois caminhos. Um ele tem que ser derretido e o outro ele tem que ser usado na própria linha de produção. Então a gente vai fazer uma separaçãozinha aqui de um lado e do outro lado. Esse lado aqui, na verdade eu vou fazer pra cima porque ele vai derreter, mano. E aí a gente vai abastecer fornalhas do Tinkers pra poder derreter essa redstone. E a fornalha do Tinkers funciona da seguinte forma. A gente tem aqui embaixo esse cara que dá pra te colocar qualquer coisa que esquenta fornalhas mesmo do Vanilla. E ele vai gerar calor o suficiente pra parte de cima funcionar. Aí a parte de cima vai receber essa redstone. Como que vai receber? A partir de calha. Eu tô chutando, cara, que eu vou precisar de três desse aqui. Então eu vou deixar três assim e assim. Aí ali a gente continua. Pronto, aí ó. Direitinho. Beleza? Uma vez a redstone derretida, ela vai estar aqui dentro. Ela tem que sair daqui. E ela tem que vir para um outro lugar. Para um spout. Aquele cara que gospe ali. Aquele cara lá. Que gospe os líquidos, né? Nas coisas. Pra gente economizar espaço, eu vou tirar esse cara aqui. E vou botar a esteira pra cá. E vou botar aqui. Agora a gente pode puxar uma esteirinha direto daqui. Que vai ser a linha da produção aí do spout. Então, puxando. A gente vai ter um spout aqui. Beleza. Esse cara aqui vai estar recebendo a redstone. E a gente vai ter um outro aqui que vai ser pro ferro. Como assim, Danik? Você tá se adiantando. Calma lá, calma lá. Olha só. Pra ele se transformar no rose quartz. Ele precisa passar aqui ó. Redstone. Aí tem que pingar um pouco de redstone. Ele cristaliza. Vira o rose quartz. Mas ele não é a etapa final. Ele tem uma outra etapa aqui. Que é acrescentar um pouco de ferro em cima dele. E aí ele vai virar finalmente o nosso electron tube. Que é o material que a gente tá querendo aí. Com toda essa linha de produção. Electron tube na mão. A gente vai usar isso pra fazer depois o mecanismo de precisão aqui no finalzinho. Mas isso a gente olha outra hora. Então tem que pingar redstone e depois tem que pingar ferro. Por isso eu vou botar mais uma fornalha que vai ser a fornalha do ferro. Essa aqui não vai ser abastecida pela redstone. Obviamente ela vai ser abastecida por ferro. E aí eu vou botar uma calha aqui. E aqui eu vou botar um baú aqui por enquanto. Por quê? Eu tô com uma farm de ferro lá muito boa. Farm vanilla. Se eu botar aqui um baú inteiro de ferro. Vai render muito. Então depois eu vejo de interligar de lá pra cá. Se for necessário. Ou então eu espero um pouco avançar o modpack e depois a gente faz isso pelo apply. Mas a gente tem mais uma coisa que a gente tem que cuidar, galera. Porque as sementes de redstone, elas têm que ser fabricadas de alguma forma. E como que a gente consegue fazer semente de redstone? Bom, a gente tem que pegar o rose quartz. Esse cara aqui. Que foi o resultado de pingar redstone derretida. E moer. Daí a gente vai ter esse cara aqui. 3D. Tá bom. Então entre um spout e outro, a gente tem que pegar o que tiver aqui no meio. Pra fazer as sementes. Aí quando tivesse bastante semente, o lucro passa reto. E aí vira o electron tube aí. Então a gente vai fazer assim. Eu vou botar um drawer aqui. Pra ser o filtro, né? Vou botar então puxando pra dentro o rose quartz. Agora a gente vai botar... Eu tirei aquele bloco que tava ali embaixo. Pra poder puxar uma esteira pequena aqui. Beleza. Aí aqui nessa parte a gente vai ter que botar um moedor, né? Porque é pra fazer a semente. Então vou botar uma caixa. O moedorzinho. E aí a partir do moedor ele vai sair pra uma outra esteira que tá aqui do ladinho. Daí essa esteira ela vai se subindo. Ok. Assim. E a gente vai encaixar essa esteira naquela esteira dali, ó. Lembra desse baú? Esse baú aqui ele põe as sementes que deram errado pra cá, né? Então ele tá sendo abastecido pelas duas fontes. Eu vou fazer depois de um sisteminha pra que use as coisas que estão aqui nesse baú. Do que usar aquelas que estão sendo moídas novas ali, né? Porque senão vai encher uma hora aqui e aí fica moendo mais e uma hora vai entupir o sistema porque não vai ter como sair. E aí vai dar B, ó. Então depois eu arrumo isso aí. Mas é basicamente isso. Essa parte. Só tem que colocar agora os líquidos, né? Afinal ficou meio que na frente da fornalha aqui a parada toda. Vamos fazer por trás. Vamos lá. Esse cara aqui vai ser o do ferro. Então eu vou puxar ele assim e já vou botar uma caixa. Pra que ele não conecte com os dois lados. Ok. E essa parte de cima aqui eu posso tirar e eu vou botar uma bomba. Beleza. Aí agora eu posso mexer com esses aqui. Esses aqui vão estar todos conectados. Aqui a gente pode botar a bomba. Então aqui é a parte da redstone. A gente passa por cima. Pode ser por aqui também. E conecta aqui. Tirar aqui ficou feio. Assim. E a parte do ferro pode passar direto aqui e conectar aqui. Pronto. Aí, tá pronto. Ih, rapaz. Acabei de notar aqui que não tem espaço pra botar os funis. É porque tem que sair um desse cara e tem que entrar um desse cara. Não cabe. Então eu vou fazer o seguinte. Vou arrastar esse cara pro lado. Vou ter que arrastar esse cara um pro lado. Esse cara um pro lado. Até vai ficar bom porque vai alinhar nos canos. Ó. Algumas coisas... Vai acabar ficando até mais bonito. Vamos dar uma refinadinha aqui, galera. Na parada aqui, ó. Do baúzinho duplo. Eu tinha colocado o funil de adesito, né? Mas como ele não é um drawer. Ele aceita vários tipos de item. Tem que ser um dilatão pra gente poder botar no filtro aqui depois o cristalzinho... A sementinha de redstone, né? E daí aqui pra sair, galera, eu também tenho que colocar uma quantidade certa. Por quê? Porque a gente vai usar o técnico aqui, ó. Desses Undersit Tunnel aqui. Esses caras. Eles funcionam da seguinte forma. Tu põe eles em cima de uma esteira. E eles conseguem distribuir os itens. Vocês vão ver que vai vir um pack por aqui, ó. Ele vai botar um item pra cá. Porque ele manda sempre um itenzinho só pra cá. E o resto ele manda reto. Então, se a gente tem cinco esteiras aqui, ele teria que ter cinco itens. Pra que ele entrasse aqui, por exemplo, no primeiro. Aí o primeiro ele manda um pra lá. E quatro seguem pra lá. Aí depois três e assim vai. Entendeu? Então por isso tem que ser cinco a sair daqui. E depois quando eu tiver mais latão, mais folio de latão, né? Porque isso aqui precisa do componente que a gente tá criando com essa farm aqui. Aí eu faço esses pequenos upgrades aí. Mas eu tô avisando pra vocês, né? Só pra deixar certinho. Mas é isso aí. Aí esse aqui, no caso, ele tem uma peculiaridade. Porque quando ele chegar aqui, ele vai ser só um. Se chegar só um aqui, ele vai passar um reto pra cá e vai cair, né? E aí esse cara aqui não vai receber nunca. Então a gente tem que dar um jeito de arrumar isso aí. Vai ser um jeito meio tosco, mas vai funcionar. Eu vou botar um chute aqui. E vou colocar um funil de latão. Aqui. Pra ele botar pra dentro. Então quando ele passar por aqui, ele pega. E depois toca pra cá. Aí ele toca pra cá e ele faz o processo aí, tá? E se sobrar sementinha, porque vai que ocupou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Ocupou o cinco e tem semente chegando aqui. A gente tem que fazer essas sementes voltarem pro sistema. Então a gente vai botar uma esteira aqui. Pra que a gente possa colocar ele de novo nessa outra esteira final aqui. Que daí ele vai pro ciclo novamente aí pra ser usado. Então, GG. Só tem que fazer... Por favor, cara. Por favor. Não, velho. Ele tá pulado errado, mano. Ia tá tão perfeito se fosse pulado certo. Tá bom. A gente dá um jeito pra lá. Galera, se vocês não viram essa maquininha aqui funcionando, se liga que vocês vão ver agora. Acabou de botar um monte de redstone ali. Aí vai vir o cubão de vidro. Quem que é mais forte? O vidro ou a skystone? O vidro, cara. Aí o vidro tá indo lá. Caiu tudo lá, né? Tá sendo pego ali. Beleza. Aí ele tá passando mais redstone. Aí ele repete o processo. Chega aí. O vidrinho quebra de novo. Eu já botei o Drawer com dois upgrade de bronze, tá? Aqui. Eu posso deixar isso aqui muito mais rápido. Eu não tinha me importado em deixar mais rápido porque, cara, farma demais. Ele tava zerado o nosso esquema ali. Agora ele já tá com 1.1k. Meu Deus, 1.1k já, assim? Em duas farmadas? Que loucura, velho. Na moral. Eu não tinha noção que tinha... Ó. Ó. Tá. Eu posso deixar mais rápido. Por quê? Porque o que quebra botar o negócio ali é ele virar entidade, né? Eu não precisava fazer 180 graus. Eu posso diminuir essa quantidade de giro pra 5 graus e aí depois ele esperar e botar de volta, por exemplo. Mas, sério, do jeito que ele tá produzindo eu nem vou mexer nisso aí, velho. Tá bom. Eu vou ali no banheiro e já volto. Vamos ver quanto que vai render. Vai. Opa! Voltei aqui. Cara, acho que deu menos de um minuto e olha aí a quantidade já que a gente tem. Sinceramente, se eu ficar aqui 10 minutos, eu já vou ter Skystone pro resto da série, mano. Tá absurdo. Tá absurdo o negócio. Deixa eu clicar aqui. Ó. Ele cabe 131.000 com dois upgrades só. Cara, meia hora já era. Não tem mais nada, tá ligado? Nunca mais preciso visitar esse canto do mapa, sinceramente. Aí, galera, conseguimos aqui já o que eu queria, 13.000. Eu vou pegar aqui. Me diz que eu quebrei com a coisa e ele dropou, meu mano. Me diz que ele dropou, velho. Ele dropou. Eu botei 13.000. Por isso que é isso ali fora? Você tá avisando? Não, tá aqui, tá aqui. Tá, deixa eu desativar aqui pra não ficar dropando item, né? Mas já tamo aí com 13.000, tá ótimo. Deixa eu pegar esse último carregamento aqui. Vou tacar pra dentro desse outro aqui. Pronto, pronto. Deixa ele aí. Aí, agora a gente já tá com 13.000. Tá ótimo. Vamos lá. Vou fazer a primeira parte aqui, que é botar agora assim. Ele vai começar a tocar pra fora. Infelizmente, a gente não tem muito funil de latão. Então, por enquanto, só o primeiro vai receber. Depois o segundo, o terceiro e assim vai, né? Conforme esse cara encher aqui, ele vai estar recebendo. Mas eu não quero produzir já. Eu quero só poder pegar o líquido ali, ó. Tô vendo, ó. Tá se transformando ali. É isso que eu quero pra poder botar nos filtros. Então, deixa eu ver aqui. Peguei. Tá aqui, ó. Ótimo. Agora vamos tacar aqui no filtrinho. Ótimo. A máquina do capítulo não tá concluída ainda. Mas já tá indo. Tá indo. A gente já fez grande parte do que tem que ser feito. Entretanto, a gente tem uma grande máquina pra fazer agora. Que é a máquina da areia. Afinal, aqueles deployers ali tem que botar areia. Faz parte do processo, né, mano? Pra criar a redstone. Pronto. Beleza, beleza. Então, pra fazer areia é bem simplinho. É só pegar um gerador de cobblestone. Triturar ele, né? Com a furadeira. Aí você pega isso aí. Mói. Naqueles moedorzinhos ali. Ou naquelas bolas grandes. Great. Ele vira cascalho. Mói mais uma vez. Ele vira areia. Então é isso. Só que, cara. Vai muita areia. Então a gente vai ter que fazer um geradorzinho meio roubadaço aí. Farm de areia. Como faremos? Bom, eu já expliquei na verdade como faremos, né? Vamos mostrar fazendo, então. A gente precisa alimentar esses deployers. Eu vou botar chute aqui em cima, né? Aqui eu vou botar uma esteira. Do ladinho aqui. E vou puxar. Pra lá. Essa é a região que eu selecionei pra fazer areia, mano. É uma regiãozinha que tá boa aqui. Eu acho que eu vou encurtar aqui. E eu vou descer um pouquinho. Pra gente conseguir trabalhar um pouquinho mais pra perto do chão. Senão a gente vai ter que fazer as coisas muito altas, né? Então, vou puxar aqui. Puxar o beltzão pra cá. E descer. Bom, puxando aqui, então, a esteirinha ali que vai alimentar a areia lá pra cima. Vamos fazer duas pequenas esteiras aqui. Por favor, não atrapalhe o trabalho. Senão o machado vai pegar, hein, rapaz? Eu já olhei as trocas dele também. Não tem nada demais. Ó. Uma esteira pra cada lado. Essa aqui vai ficar pequenininha. Só pra ficar encaixada aqui com o alinhamento das outras farms. E essa a gente vai puxar até aqui. Vai dar oito no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa, deu nove. Então vamos tirar um. Agora a gente vai colocar aqui em cima diretamente chute. Só que a gente vai colocar um chute do lado também. Peraí que tem que clicar assim. Sem o shift. E outro aqui. Então, desse jeito. Aqui, ali do lado. Vai. Todos. Agora em cima disso aqui a gente vai botar mil stone. Em cima disso aqui agora a gente vai botar mais uma camada de chute. Em cima disso aqui mais uma camada de mil stone. E em cima disso aqui mais uma camada de chute. E agora a gente vai colocar uma esteirinha. Assim. No caso é uma esteira em cima de tudo, né? Pequenininha assim, ó. Conectado tudo. Agora a gente vai colocar a drill aqui em cima. A perfuradorinha automática aí, né? Vamos botar assim. Perfeito. E agora, galera. O pedregulho vai ser feito aqui. Então nessa parte aqui, ó. Vai ter lava. E do outro lado vai ter água. Então a gente vai ter que fazer uma forma de segurar isso aí, né? Eu trouxe uns bloquinhos de ferro aqui que eu gosto bastante. Trouxe também a escadinha. Assim, bora. Caraca, foi difícil botar torque. Botei o mega do munhozão. Não deu. Tá com a energia máxima aqui, ó. Overstressed. Botei já umas rodinhas d'água aqui pra dar uma ajuda. Tá overstressed. Mas pelo meu cálculo, se a gente colocar mais uma roda d'água, a gente consegue. Porque tá precisando de 256, exatamente, que é o que a rodinha faz. Então se eu botar água aqui... Yeah! Estamos usando 100% da capacidade aí. Agora para fazer os moedores girarem um pouco mais rápido. Ali em cima o drill não tá tão rápido, mas o moedorzinho tá bombando. Tá bombando, tá bombando. E teoricamente tá caindo areia aqui já embaixo, ó. Essas esteiras eu não conectei com o resto do sistema, porque essa velocidade tá diferente do que dessa velocidade aqui, né? E eu quero conservar isso. Então eu vou colocar agora um palito pra cá. E deixa eu ver, já tá pro lado certo? Aparentemente sim. E agora você tem que fazer essa aqui funcionar. E essa aqui também, né? Pra poder conectar ali em cima. Calma aí. Aqui a gente pode botar chain drive ali pra conectar. As duas vão estar pro mesmo sentido. Agora eu tenho que ver de onde eu vou puxar esse torque. Vamos colocar daqui, ó, então. Aqui a gente pode botar um gearbox. Talvez já esteja pro lado certo, senão a gente conecta de outro lugar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nah, tinha que tá pro lado errado. Aqui eu tenho manobra. Aqui eu tenho espaço pra manobra. Vamos lá, aqui, puxa, puxa lá. Yeeey, a areia já tá chegando, rapaziada. Abastecendo aí primeiro, né? Vai ser só a primeira mãozinha que vai conseguir receber a primeira areia. Mas é pra conseguir suprir pra todo mundo, tá? Aham. E aí conforme sobrar eu vou ver se eu consigo reutilizar isso aqui pra outras coisas. Mas enfim, o que que tá faltando agora, mano? Pra ver funcionar isso aqui. Ah, as bombas, as bombas, as bombas. E claro, a lava aqui também. Já que só a primeira tá recebendo, eu vou botar a bomba só na primeira pra ver. Aham, é o contrário. Ok, ó. Tá vendo a partícula? Significa que o líquido tá indo pra lá. Aham. Então significa que aquele cara deve ter tido de líquido. Aham. Perfeito, perfeito. Tá. Só que não tem semente nenhuma ainda no sistema, né, galera? A gente vai ter que fazer as primeiras manual. Bom, já vou botar aqui o resto das bombas porque eu acho que tá tudo certo. Galera, eu acho que eu já arrumei todos os detalhes. Eu tive que colocar um monte de roda d'água lá em cima porque não tava dando torque. Aí eu queria só aumentar a velocidade da perfuradora ali porque tava muito lenta. Aí eu resolvi desse jeito aí, tá? A gente tem uma modificação nesse modpack que é... Quando tu tritura a gravel, só tem 30% de chance de dar certo de vir areia. Por isso que não tem muita areia vindo aí, tá? Mas tudo bem. Depois, se a gente quiser, se a gente precisar, a gente aumenta esse monstro aí do lado. Né? Com as bolas do crit que vão ser liberadas. Mas eu acho que tá de boa. Realmente, eu acho que não vai precisar. Já tá com a areia alinhada em tudo aqui, tá? Eu troquei também os barris lá de cima por chute pra questão de não ficar juntando muito em um só, depois ir pro outro e tal. Assim, todos eles são distribuídos mais rapidamente pros caras aqui de baixo, né? E a areia em excesso tá começando a acumular aqui já. Então eu acho que tá de boa assim. A gente tem que mandar rodar a fábrica primeiro pra ver se vai precisar fazer algum ajuste ou não. E pra fazer isso rodar, a gente precisa colocar a redstone aqui. Na verdade, eu vou botar direto ali porque aqui tá sem filtro ainda. Eu não tenho a semente de quartos ainda pra ali, né? Então eu vou tocar 6 pra ver o que vai acontecer. Beleza? Ele entrou aqui porque já é a redstone. Aí ele entrou aqui. Ele distribuiu tudo pra um lado. A ideia era que ele distribuísse... Esse cara aqui distribuísse também pra aquele lado de lá. Não foi. Deixa eu ver. É que eu não botei o cara aqui. Pronto. Mas assim vai trancar quando ele energizar essa parte aqui. Calma lá. Vou botar um slab aqui então. Essa redstone aqui de cima é pra ativar o Wi-Fi. Esse Wi-Fi aqui ele tranca um funil. Que é aquele ali, ó. Esse cara aqui ele vai ficar trancado. Então ele não vai aceitar mais redstones. Esse cara aqui é o que manda pra esse maluco aqui. Entendeu? Porque aí ele controla o número de seeds no sistema. Lembra aquele negócio que eu tinha falado antes, né? Pra usar as recicladas primeiro. Ele ligou agora porque já conseguiu pegar aqui a redstone seed aqui na mão. Vou botar aqui como filtro. Perfeito. Agora quando for redstone seed ele vai entrar ali. Agora eu vou mudar esse cara daqui. Vou botar a seed aqui que era realmente onde ela tinha que entrar. Ela já entrou no sistema. Foi distribuída. Ó. E já veio ali de novo. Tá funcionando. Tem pouca seed ainda no sistema. Por isso que nem todos deu certo. Tá. Outra coisa que eu tenho que modificar aqui é pra que ele drop o número certinho. Que é 5. Beleza? Agora sempre que tiver 5 seed aqui ele vai mandar pra lá. Vamos ver. Tá. Ah. Aqui eu também não botei o filtro pra assar, ó. Todos os cristais deu zica aqui, hein. Deixa eu já fazer isso aqui. Eu vou tirar aqui. Ajustes, né, galera? Querendo ou não a gente tem que ajustar. Ih, foi o lugar. Tá. É a redstone na verdade aqui. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Aí. Beleza. Agora sim. E agora sim. Beleza. A gente não tinha os itens pra filtrar, né, galera? Então não ia dar certo. Ó. Aí os cristais vão cair lá. Na verdade os cristais estão dando uma volta aqui. Eu nem sei como é que eles estão funcionando assim. É o real. Acho que trancou tudo ali. Calma aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa os outros passarem. Aí. Semem a semente. Acho que deu. Acho que deu bom. Calma. Ah. Eu acho que deu bom, hein. Tá pegando lá pra fazer mais seed. A redstonezinha tá passando aí. Ah. É. Aparentemente tá ok. Eu tenho que verificar as fornalhas do Tinkers. Que eu acho que algumas delas ali receberam material que não era. Deixa eu dar uma olhada. É. Ó. Esse aqui não presta, mano. Tô do lado errado. Mas esse aqui já recebeu a redstone, ó. Também tá com a redstone. Acho que tá GG. Tá? E vai ficar dropando aí pra assar, né? Aí ele dropa tudo ao mesmo tempo rapidão. Dropar aqui os oito. E agora tá bonito te ver, hein? Agora tá bonito te ver o negócio. Assim, agora foi. Legal, legal. Ó. Tá começando a engrenar. Tá? Cara, eu tenho que andar... Eu tenho que deixar isso aqui rodar um pouquinho pra ver se tá bom mesmo. Se tá com pouca areia. O que que tá faltando, entendeu? Sendo que a gente recém fez a parte do Rose Quartz, mano. A gente ainda tem que fazer a partezinha do metal. Mas calma, que essa parte é a parte mais fácil. Na moral, é a parte mais fácil. Aí, galera. A produçãozinha tá indo legal, cara. Minha preocupação só é a areia. A areia parece que tá perdendo aqui, ó. Do estoque que a gente tinha. Tá com... Ó. Ela não tá recebendo pra repor desse baú aqui, hein? Isso significa que alguns aqui provavelmente vão parar. Se parar, o sistema consegue operar. Ele é inteligente o suficiente pra ele operar na velocidade que ele consegue operar. Tipo assim, se só tiver areia pra três mãozinha, vai continuar. Não vai dar zica nenhuma, tá? Vai ficar só paradinho com os três. Mas eu não pensei que a areia seria o problema com tudo isso aqui, cara. Na moral. Talvez a gente vai ter que... É, a gente provavelmente vai ter que usar as rodas, né? E aí fazer com mais drill e tal. Bem calculadinho. Então talvez aqui a gente vai ter que fazer um retrabalho, né? Refazer a paradinha. Mas tá aí. Tá funcionando. Tá fazendo redstone. Tá de buenas. Deixa eu e ele olhar agora. Porque a gente tem que ir pro próximo passo. Ó. Ainda não tá sobrando redstone aqui. Porque tudo tá virando Rose Quartz. E os caras tão botando pra dentro aqui. Ele só vai começar a sobrar Rose Quartz. Uma vez que tenha bastante semente aqui. Vai acumular, acho que um... Sei lá. Até que assim, mais ou menos, de semente. Aí vai ligar redstone. E aí agora o Rose Quartz vai pra próxima etapa. Que a gente já vai preparar aqui. Agora é a parte fácil, galera. Acabou. Acabou. Tamo acabando. Tamo acabando. Tamo acabando. Galera, vamos fazer a parte final agora aqui então. Vou colocar um bloquinho. Ó, já tá dando lucro, hein? Boa. Vamos botar um bloquinho aqui. Aqui eu vou botar qualquer coisa só pra poder receber eles e redirecionar. Deixa eu botar o chute pra cá. E aqui o chute... Eu vou deixar pra dentro por enquanto pra não cuspir pra fora. Ó, deixa assim. A gente vai subir. Afinal, esse cara aqui, que tá sendo feito nessa fábrica toda. Ele tem que entrar num deployer. Então, eu vou tentar guiar isso pro deployer. E a produção final eu quero que fique ali, ó. Tá? Então, aqui vai estar a esteira onde os deployers vão estar trabalhando. Vamos fazer a esteirinha aqui. Vamos ver. Esse cara tem que entrar no segundo deployer. O deployer do meio. Então, aqui tem que ter um deployer. Aqui outro. E aqui outro. Perfeito. Então, pra ele poder chegar aqui, eu vou botar um funil vanilla aqui do lado. Eu não tô com ele agora. Depois eu pego lá. Eu vou colocar um chute aqui. E fazer o mesmo esquema aqui, ó. Botar assim. Aí ele entra aqui, entra pro funil vanilla. E aí, abastece o nosso deployer. Agora, esse cara aqui, ele precisa receber uma outra paradinha. Que a gente vai ter que craftar, por enquanto, na mão. Que é isso aqui, ó. Por isso que eu fiz a farm de cana. A gente ia precisar de papel. E esse Crystallized Merry Chunk. A gente já tem pra caramba também. Que tá ali na primeira farm. Então, a gente tá um do lado do outro. A gente só vai ali, craftar bastante desses caras. Rende bastante por craft. Depois, a gente vai fazer a automação direta por aqui. Né? É. Tá? Mas isso aí é depois. E esse último cara aqui, ele precisa receber uma ferramentinha. Que eu já craftei bastante aqui. Então, eu vou botar aqui. Vou botar um barrilzão. E botar as ferramentas. Que são esses screwdriver aqui. Prontos. Então, vamos craftar esse cara aqui pra ver logo funcionando. Pra mim ter um mecanismo de precisão, finalmente. Agora chegou a hora de pegar os nossos stacks aqui. Perfeito. Na verdade, eu vou até quebrar isso aqui, cara. Quando eu botei o dropper, é porque eu não queria que ele ficasse fazendo em excesso. Porque eu queria que ele fizesse aquele outro ali também, né? Mas, nesse momento, eu gostaria que ele enchesse pelo menos um inventáriozinho assim. Ele tá com um pouco mais ali porque tinha aqui no funil, né? Então, deixa eu devolver aqui. Aí, beleza. Tô com bastante ferro também pra alimentar a máquina. E eu fiz o acesso pra alimentar a máquina aqui pela rua de cima. Aqui, teoricamente, a gente só dropa esses caras. Aqui, a gente dropa o ferro, né? E, teoricamente, eu tô com umas paradinhas aqui que eu peguei a mais. Eu vou dar o palinho. Show de bola. E, cara, em teoria, ele vai começar a fazer... Em teoria, ele fez errado. Não, é porque eu... Ah, eu esqueci de mexer o... Nossa, eu esqueci de conectar aqui. Tá, eu arrumo. Relaxa. Eu só tenho que botar a energia desses caras. Eu esqueci, eu esqueci. Eu já tava correndo pro abraço. Vamos lá, então. Papelzinho. Vem, papelzinho. Beleza. Deixa eu pegar mais dois packs. Fechou. Vamos colocar, então, agora aqui. E aqui? Não, é o contrário. É aqui. Droga. Tá bom, mas já deu bastante, vai. Ó, com dois packs de Merry Crystal, deu bastante. Ok. Deixa eu deixar esse papelzinho já pronto aqui, na estaçãozinha de trabalho. Agora, a gente vai colocar isso no outro baúzinho aqui, ó. Eu também já separei. Agora sim, tá tudo conectado. Agora, a gente vai coletar os itens que vieram pra cá. Ele tá tirando do deployer, velho. Aquilo ali não deu certo. Eu tinha colocado essa linha de chute direto aqui, cara. No lugar desse andesito aqui, ó. Né? Esse funil de andesito. Daí, eu achei que ele ia, tipo, pegar lá de cima, né? E trazer aqui pra esteirinha e a mão ia botar. Mas daí, ela também funcionou pra tirar as coisas que eu coloquei ali em cima, cara. Olha só isso, né? Mas tá, beleza. A gente resolveu aí do jeito que vocês viram. Botei um barrilzinho aqui. E agora, a gente colocou um funil pra sair do barril. Aí, ele já vai trabalhar. Eu vou olhar por aqui mesmo, porque eu quero ver ele fazendo o primeiro. Vai, meu querido. Vai, meu querido. Vai, meu querido. Deu. Mecanismo de precisão. Aí, rapaziada. Automático. Sustentável. É isso. É nóis. Concluímos. É, corre pro abraço. É, rapaziada. Isso aí. Tem umas coisas pra melhorar? Tem. Tá com um problema aí, um pouquinho da areia ali? Tá. Tudo bem. Mas, cara. Em geral, tá indo bem, velho. Tá automático e tá funcionando. É isso que importa. Agora sim eu posso respirar. Porque agora vem a era do latão. E a era do latão a gente pode fazer muito melhor essas máquinas, cara. Sem ficar usando gambiarra. A gente pode fazer um negócio que presta mesmo. Cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas, galerinha. Essa parte aí, eu vou deixar pra depois, tá? Porque esse vídeo aqui já deu trabalho demais. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal. E bora acompanhar aí o Create Arcane. Se vocês aprenderam alguma coisa com as gambiarras aí, também deixa nos comentários, por favor. E vejo vocês no próximo vídeo. Playlist toda na descrição. É isso aí. Um abraço. Fui! Tchau!